Paulo VI, o primeiro Papa a visitar Portugal, foi beatificado este domingo no Vaticano. É o culminar de um processo que arrancou em 1993 e foi aprovado em Maio pelo Papa Francisco depois de validado o milagre relacionado com a cura de um feto. A cerimónia em Roma, que contou com a presença do Papa Emérito Bento XVI, serviu também para homenagear o Pontífice, que concluiu o Conselho Vaticano II após a morte de João XXIII. O Papa Peregrino, como ficou conhecido, foi o primeiro a viajar pelos cinco continentes e a conversar com líderes de igrejas, como a Anglicana e Ortodoxa. Deslocou-se a Fátima em Maio de 1967 por ocasião das celebrações dos 50 anos das Aparições.